Meu nome é Regiane Chiqueleiro e eu fui ameaçada de ter meu filho levado embora porque eu optei por educá-lo em casa. Minha família e eu moramos no Brasil onde eu educo meu filho em casa. Escolhi educá-lo em casa porque enquanto mãe dele entendi que isso era o melhor para ele. Tenho o compromisso de proporcionar a ele a melhor educação possível. O ensino domiciliar permite que eu possa transmitir ao meu filho a nossa fé e valores cristãos diariamente. Valores esses que são constantemente desafiados e minados dentro do sistema e da cultura das escolas do Brasil. Por ter escolhido educar meu filho em casa, as autoridades locais me processaram, multaram e ameaçaram tirar a guarda do meu filho de então 12 anos. Os pais são a primeira autoridade na educação de seus filhos. E essa reação das autoridades locais é um completo desrespeito com os nossos direitos como pais. Nossos direitos estão protegidos pela legislação internacional. Com a ajuda da ADF International, eu estou buscando justiça não apenas para minha família, mas para todas as famílias que optarem pelo ensino em casa aqui no Brasil. Todos os pais têm o direito e o dever, dados por Deus, de fazerem escolhas que proporcionem o melhor para os seus filhos. Nenhum pai deve ser punido ou processado por simplesmente fazer o melhor pelo seu filho. E tenho esperança no dia em que eu e demais pessoas no Brasil poderemos exercer os nossos direitos como pais sem medo.